Olá, queridos Krakens! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é André Sanches, Pedro. Como assim? O que está acontecendo aqui? André Sanches apresentando o programa Pediu Férias, Pediu Arrego? É muita coisa na cabeça, essa pandemia aí me deixou num estado de choque. Muita coisa na cabeça, isso é interessante você falar, porque hoje o programa tem alguma coisa a ver com muita coisa na cabeça. Porque a gente está aqui com a nossa convidada super especial, Letícia Camolesi. Ela é criadora de conteúdo digital, graduando em psicologia, formação em terapia cognitivo e comportamental e criadora... Não, eu estou lendo de novo, é que eu estava lendo o Instagram dela aqui, gente. Então, desculpa. Mas, gente, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre isso que o Pedro falou. Esse problema que ele está na cabeça, neste momento tão caótico, antes, depois, durante. Vamos deixar um pouquinho a convidada a falar, né? Por favor, né, André? É, desculpa, desculpa, desculpa. Então, ah, Letícia, fala o que você quiser sobre você, sobre... O que eu falo? Ai, fiquei travada. Oi, gente, meu nome é Letícia. Bom, eu sou professora de conteúdo digital, eu sou graduanda de psicologia, eu faço uma química, estou no 9º semestre, eu faço pós-graduação em terapia cognitiva e eu trabalho atualmente com o meu Instagram e também falando um pouquinho sobre ansiedade, organização e sobre clareza mental, que foi o que o Pedro falou um pouquinho sobre esse caos que a gente está passando ultimamente. e a gente vai discutir um pouco disso hoje no podcast. Fala sobre... Qual que é o link do seu... Não é link que fala, né? Seu arroba. É, seu arroba do Instagram, para o pessoal seguir lá também. Gente, é muito interessante o Instagram dela, sigam lá. Meu arroba é arroba Letícia Camulesi Psi. Então, me sigam, tá, gente? Sigam lá que é muito interessante. Só um pouquinho. Mas é sério, ela posta bastante coisa interessante. Você esqueceu de soltar o Kraken. Ah, é verdade. Então, sem enrolar o segundo a mais, soltem o Kraken. Apresentador sem experiência é isso? É mais ou menos. Faz parte. Então, só para começar aqui o tema, Letícia, como que está sendo para você a quarentena em si, né? Vamos dizer assim, porque para cada um está sendo uma experiência única mesmo. com esse momento tão caótico. Eu acho que faz algum tempo já, né? Agora, a gente está batendo quanto? Seis meses? Sete meses de quarentena, quase? Pelo menos. Mais de sete. Então, mais de sete? Mais de sete, já. Eu acho que a gente já passou por vários estágios. A gente teve algumas partes de luto, né? A gente pode dizer, nessas fases da quarentena. Então, eu acho que é importante a gente citar que são vários sentimentos associados a isso. Eu acho que no começo eu fiquei muito com medo do que ia acontecer. Então, eu fiquei muito ligada nas notícias. Eu ficava todo dia olhando como ia ser, se eu ia voltar para a faculdade logo. Eu estou no meu último ano. Então, para mim, foi uma decepção. Tipo, me jogaram um balde de água fria. E eu sentei dentro do balde e fiquei lá, né? Esperando. O que vai acontecer agora? O que eu vou fazer? Como eu vou cumprir meus estágios? Foi bem decepcionante para mim. Eu realmente fiquei um pouco sem chão. E eu sinto muito que esse fluxo de tudo que aconteceu me fez parar e refletir qual é o meu lugar no meio de tudo isso, sabe? Foi aí que eu comecei o meu Instagram. Eu percebi que eu precisava falar para os outros o que eu estava sentindo. E tentar trazer isso de uma maneira fácil. Então, eu comecei falando de ansiedade. Que é uma coisa que eu vivo muito. Então, eu contei um pouquinho como foi e como é o meu problema com a ansiedade. Como eu vivo com a ansiedade. E como eu arranjei formas de lidar com ela da maneira mais funcional possível. Eu abro muito. Eu me abro muito para o pessoal lá no Instagram. Eu venho me permitindo ser cada vez mais eu. E mostrar que as pessoas não precisam estar bem o tempo todo. A quarentena veio muito para mostrar isso. E mostrar que a gente precisa falar sobre psicologia de um jeito acessível. A gente trata a ansiedade como se fosse frescura. Não, não é frescura. É uma doença. E muitas vezes a gente precisa olhar para ela. E para a gente com um pouquinho mais de compaixão, né? Então, eu acho que a quarentena deu esse olhar para a gente. De parar e ter que olhar para si mesmo. No momento que você ficou em quatro paredes com você mesmo. Ou com qualquer outra pessoa da sua família. Porque vocês dois estão aí desse lado e eu estou sozinha aqui. Gente, com quem que eu vou falar se não for comigo mesma? Em relação aos meus pensamentos, em relação a entender o que está acontecendo. Tiveram várias fases e durante essas fases a gente foi entendendo e se organizando da maneira que a gente conseguia, sabe? Você citou duas coisas, né? Que eu notei aqui. A autoreflexão e esse fluxo aí de notícia, como vai ser no começo. Lidar com ansiedade, vamos dizer assim. E eu tenho dito que assim, eu tenho visto muito que todo mundo que eu conheço, esse negócio da autoreflexão, todo mundo tem parado e de alguma forma mudado alguma coisa nesse período. O pessoal parou e falou assim, não. E coisas extremas do tipo, não vou mais seguir esse ramo de profissão, não vou mais fazer isso, vou mudar isso na minha vida, vou começar a fazer exercício. Por quê? Porque realmente talvez esse impacto desse momento todo faz as pessoas olharem para si e falarem, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não preciso nem, é só repetir o que você falou. Autoreflexão no sentido de mudar algumas coisas no jeito de pensar e lidar com ansiedade. Eu também no começo via muita notícia, via as estatísticas de como estava agora. Eu falei, gente, eu vou ficar louco se eu ficar nessa. O engraçado é que vocês estavam falando isso e para mim foi a mesma coisa, só que eu antecipei um pouco tudo isso. Porque eu estava numa fase muito depressiva, tinha acabado de sair da faculdade, sem emprego, etc. E eu me vi nesse momento quarentena por causa de uma certa depressão, eu estava só no meu quarto, não fazia mais nada que isso. E engordei, engordei um monte e acabei tendo que me submeter a uma cirurgia bariátrica. E o que logo depois começou a pandemia. Então foi um momento que já era para eu ficar de molho por causa da cirurgia e começou um negócio que todo mundo ficou de molho junto comigo. Então assim, eu acabei antecipando esse negócio dessa autoreflexão, de olhar para mim e conversar comigo mesmo. Foi exatamente isso que vocês estavam falando, só que um pouco antes de começar o vírus. A gente sempre fala em estágios do luto. A gente passa por negação, que é quando a gente fala, ah, está tudo bem, não é comigo, é muita bobeira. Daí a gente passa pela raiva, que é tipo, não é justo, eu faço tudo certo. Você que é culpado, eu não sou culpada por causa disso. Daí a gente passa por uma depressão, que é tipo, o mundo perdeu a cor, eu odeio tudo isso que está acontecendo. Daí a gente barganha. Tipo, se eu faço isso, eu preciso ganhar tal coisa. Então, se eu estou em casa, eu preciso que esse vírus acabe. Eu preciso que isso dê certo. E daí a gente aceita. Então, tudo vai dar certo. Mas, eu acho que esses estágios do luto que a gente está passando, estão sendo muito ainda superficiais, sabe? A gente ainda oscila muito entre eles. Então, o que vocês estavam falando, eu vejo muito nos pacientes que eu atendo na faculdade, que eles relatam isso, sabe? Eles vivem entre esses estados do luto e eles vivem cada dia em um. Então, um dia eles estão aceitando, mas no outro eles estão com muita raiva. E no outro eles estão barganhando. E eu faço isso. E vocês, eu tenho certeza também. Porque eu acho que ninguém estava preparado. Ver todos os seus sonhos, tudo aquilo que, por exemplo, que eu construí em cinco anos, não dando certo, é frustrante. É frustrante você saber que você está tendo que fazer tudo isso, mas você está tendo que fazer isso dentro da sua casa. Você não pode, tipo, eu ir lá fora correr. Por mais que você possa, mas não é a mesma coisa, sabe? Não, mudou toda a estrutura, né? E eu estava, inclusive, no começo, alguns meses com um escritório de advocacia aberto. Estava com um cliente fixo e alguns por fora. E estava começando a entender como funcionava. Ou seja, desde que eu saí da faculdade, estava sem emprego, procurando. Decidi começar um negócio próprio. Foi difícil para falar, meu, vamos começar alguma coisa, porque você tem que empreender, né? E aí eu comecei isso daí, quando eu comecei a entender um pouquinho como funcionava o esquema, eu falei, nossa, esse escritório é assim que funciona. É assim que eu tenho que falar com o cliente, é assim que eu tenho que... Pum, caiu isso daí. E aí eu falei, nossa, aí eu perdi cliente, foi para o zero, fechei a sala, porque eu falei, vou ficar arcando com custo, sabe? Vai dar prejuízo. E ainda, enveredei, foi 100% para o outro lado. Que era o lado mais do sonho, que eu fui para a fotografia, a produção de vídeos, que é o que a gente faz hoje, né? Então, além de tudo ter sido, assim, bem caótico mesmo, cada um com o seu caminho foi trilhando uma coisa que era necessária, sabe? Naquele momento. Isso é muito maluco, vamos dizer assim. O processo está dando certo, assim. A gente está conseguindo, talvez não da maneira que a gente queira, talvez não do modo que a gente queira, mas que a gente conseguiu controlar por meio de algumas técnicas ou por meio de algumas outras formas de pensar, de agir, conseguir chegar nos nossos objetivos. Por mais que você não tenha isso tão claro antes, talvez tenha vindo agora para te ensinar alguma coisa, sabe? Você falou aí da ansiedade, que você tinha que lidar no começo e tal. Como que você lidou com essa ansiedade? Porque você falou que a gente está junto aqui. Tudo bem, a gente está junto, mas a gente às vezes também fica meio que separado de cômodo, porque também fica o dia inteiro junto. É a mesma coisa que ficar o dia inteiro sozinho, sabe? É também para ficar louco. Cada um achou a sua forma. Eu achei algumas formas legais, alguns rituais, como aplicativo de meditação. Você teve alguns, como eu disse mesmo, rituais, algumas formas de lidar com isso? Eu sempre tive ansiedade. Então, para mim, foi um pouco mais fácil, eu acho, porque eu já tinha algumas ferramentas que eu aprendi na psicoterapia. Então, eu consegui arranjar outras formas de controlar ou até contornar, eu acho que seria melhor, essa experiência que eu estou passando. Eu uso algumas técnicas de inspiração, eu faço alguns tipos de relaxamento, mas também eu acho que é muito importante a gente salientar. Eu, como estudante de psicologia, preciso falar da importância da psicoterapia. Principalmente agora. O online, eu demorei muito. Eu passei os primeiros seis meses da quarentena sem ir para a terapia. Eu me negava, eu falava, não, nada é como estar fisicamente na terapia. Nada é como encontrar cara a cara, presencialmente. Eu não vou, eu não preciso. Psicóloga, quase psicóloga falando isso. É minha função aqui falar, não, gente, é necessário. Depois, eu dei o meu braço a torcer e eu falei para mim mesma, eu falei, não, eu preciso. Até que eu comecei, eu voltei para a psicoterapia. Então, eu faço acompanhamento para lidar com isso. Hoje em dia, eu não uso medicação, mas eu usei medicação para ansiedade por muito tempo, por muito tempo. E eu consegui algumas técnicas de organização, né? Eu falo muito disso no meu Instagram, gente. É tipo, 99% do meu tempo eu falo de técnicas de organização. Porque realmente mudou a minha vida. Eu vi algumas coisas no seu Instagram sobre pro... Meu Deus do céu, olha a ansiedade aí. Procrastinação. Pronto, agora melhorou. Eu vi algumas coisas sobre isso e eu achei muito interessante, porque é uma coisa que o ansioso tem muito. Eu me identifico muito aí com a parte do ansioso, né? E isso foi bem legal. Eu lembro, inclusive, que você falou das técnicas e tal. E todo mundo está passando mais ainda isso agora, né? Não sou ansioso, não. Eu acho incrível isso, porque quando começou a quarentena, eu não sei se vocês perceberam isso. Mas o meu Instagram era uma coisa assim. Ah, eu vou ler 15 livros. Eu vou fazer atividade física todos os dias. Eu vou aprender a falar japonês. Eu vou fazer tudo que eu não faço. Os 365 dias do ano. Aham, tá bom. Talvez na primeira semana aconteceu. Não, tipo, as pessoas, elas ficaram, tipo, desesperadas, né? Elas viraram... Nossa, gente. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Elas viraram coisas fitness no meu Instagram. Elas viraram, tipo, embaixadoras das dietas, não sei o quê. E parecia que só eu não fazia nada. Além de olhar o Instagram. É, exatamente. Além de olhar o Instagram. Parecia que eu ficava 24 horas por dia, assim, rolando o meu feed. E vendo como as pessoas eram felizes. E eu não fazia nada da minha vida. E eu tava decepcionada com a minha faculdade. E daí eu comecei a ler muito. E eu comecei... E eu caí num artigo que falava assim. O quanto a procrastinação aumentou na quarentena. Então eu falei, não é possível. Porque as pessoas do meu Instagram... Gente, as pessoas do meu Instagram estão falando seis idiomas. É impossível que elas estão procrastinando as coisas. E daí eu fiz essa pesquisa lá no meu Instagram. Eu coloquei lá. Você conseguiu fazer as coisas que vocês propostam no começo da quarentena? E, tipo, 90% das pessoas responderam não. E daí eu falei, agora eu tô entendendo. Peguei vocês. É, tipo... Quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz. Sim, sim. E quanto mais a gente faz, mais a gente faz. E daí eu comecei a estudar mais sobre isso. E, realmente, eu vi que a procrastinação gera um hábito. A procrastinação é um hábito, né? Existem coisas diferentes. E as pessoas não conhecem a diferença entre postergar e procrastinar. Então, a diferença básica entre os dois é... A postergação, ela não necessariamente vai interferir na qualidade do que você vai fazer. Então, você pode... Eu, por exemplo, postergo todos os dias escrevendo na PCC. Mas isso não... Isso não acaba. Isso não... Tem uma influência direta na qualidade da minha escrita. Mas a procrastinação, sim. Você deixa pra fazer aquilo no último minuto. Então, isso acaba virando um hábito. As pessoas que elas procrastinam, elas vão procrastinar. Então, elas começam procrastinando tarefas chatas. Então, ir no banco, escrever o TCC. Eu até achei interessante que você falou que são coisas diferentes porque um interfere na qualidade e o outro não. Mas o postergar, apesar de não interferir na qualidade, ele interfere na sua saúde mental, vamos dizer assim, porque ele te deixa ansioso. Você postergar ou não. Não, é normal. É uma coisa normal pra gente. O ser humano, ele não tende a fazer coisas que ele não vai ser recompensado. Sim. Então, é um fato que a gente sempre vai postergar as coisas pro último minuto. Ou a gente vai fazer uma coisa que a gente tem em recompensa imediata. Sim. Então, é mais fácil pra gente, por exemplo, eu vou lá passar um café agora porque eu vou tomar o café em seguida. Sim. Eu não vou começar uma dieta hoje, agora, porque eu só vou ter um resultado daqui três meses, dois meses. Me lembra muito até o TDAH, né? Que tem um negócio com a recompensa extremamente ligada ao momento, né? Que aquele negócio a longo prazo é complicado o TDAH entender, porque o sistema cognitivo dele não entende esse negócio da recompensa depois de muito tempo. É exatamente isso que você estava falando. Então, é por isso que eu falo tanto sobre técnicas de organização e eu sempre falo sobre isso, sobre a gente se recompensar. Nem que sejam coisas pequenas, tipo dar uma volta. Você levantar da sua cadeira e você ir até a sua sala já é uma recompensa pro seu cérebro, pra você entender que você está mudando de ambiente. Sim. Então, isso já é produtivo. E a gente tem algumas outras coisas da procrastinação clínica. A gente pode pensar que é mais frequente em jovens. Homens são bem mais... isso é bem mais frequente em homens. Eu posso dizer pra vocês 70% mais frequente em homens. Lembra da estatística, inclusive, do Setembro Amarelo, né? Que diz que 75% dos suicídios são homens que cometem, né? Aquele quadrinho que diz até a importância do homem não fugir da terapia, quando, na verdade, ele tem grandes problemas e relutância pra ir na terapia. Exatamente. Essas estratégias, né? Podem ser umas estratégias compensatórias, que a gente chama. Então, a procrastinação, ela pode estar muito ligada a alguma crença que a pessoa tem de incapacidade. Por exemplo, ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu não acho que eu vou fazer direito. Então, eu simplesmente deixo de fazer. Por isso que homens tendem a fazer mais. Tendem a procrastinar mais, porque eles têm mais esse problema. E também tem muito a ver com impulsividade. Então, pessoas que são mais impulsivas, elas tendem a procrastinar mais. Então, tem uma frase que é, não estou procrastinando. Estou ocupado fazendo coisas que eu não preciso pra evitar aquilo que eu realmente deveria estar fazendo. Exatamente isso. É a vida de um procrastinador, né? A gente pode pensar em procrastinadores educativos, que são aqueles que têm medo de fazer alguma coisa mal feita. Então, eles fogem do fracasso, da imperfeição. Então, que aí as mulheres entram mais. São aqueles que têm padrões de exigência mais altos, que são padrões de ansiedade. Tem aqueles que são os padrões de buscadores de excitação. Então, ah, trabalho melhor sob pressão. Ah, me sinto energizado pela pressão. Tipo, umas coisas bem, vou fazer de última hora, sabe? Então, eu sei que eu tenho que entregar meu trabalho amanhã. Então, eu vou começar meia-noite, sendo que eu tenho que entregar meio-dia, sabe? Umas coisas bem... Ai, a pressão vai me fazer produzir. Os procrastinadores indecisos, que eles têm medo de tomar uma decisão. Então, eles ficam à mercê do mundo. Então, vai que você toma uma decisão por mim. E daí, eu tenho alguém pra culpar, sabe? Então, eles têm uma atitude muito compensatória. Mas, um fato muito interessante é que as pessoas que procrastinam, elas tendem a procrastinar absolutamente tudo. Tipo, se vocês combinarem comigo de almoçar, e eu sou uma pessoa que procrastina, e eu posso ir no meu restaurante favorito, eu vou chegar lá atrasada. Não importa. Eu vou esperar pra me atrasar? É meio que é o tomático seu já, né? Faz parte do seu comportamento. É, o meio que aquela pessoa... É, o meio que aquela pessoa funciona. Ela se adaptou toda pra funcionar daquela maneira. É engraçado que você comentou também sobre o fato de afetar mais homens e também aquela parte que você falou de a falta de confiança, vamos dizer assim, no seu potencial. E quando eu comecei a mexer com isso, eu tinha isso em relação ao resto das coisas, mas como isso era uma coisa que eu gostava muito, eu falei, não, isso eu acredito no meu potencial. Então, eu vou atrás. E aí, eu comecei a ver uma mudança no meu comportamento em relação não a só procrastinação, mas em relação também à determinação, sabe? De falar, não, eu vou com mais unhas e dentes nisso daqui do que eu costumo ir nas coisas, porque eu sei que eu, sabe, nisso eu me garanto, vamos dizer assim. E aí, eu comecei a caçar de uma forma melhor os afazeres desse ramo, vamos dizer assim. Sabe? E aí, eu vi muita diferença quando você tá focado numa coisa que você tem confiança e quando você não tá focado porque você não tem confiança naquilo. É muito engraçado, porque é a mesma pessoa. Só que só as situações que mudaram. Isso é a quebra do ciclo. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer com uma pessoa que procrastina. Por exemplo, mostrar que existem ambientes que talvez ela não esteja tão confortável, mas que a partir do momento em que ela vai começar a desenvolver uma atividade, ela pode ser recompensada e ela pode começar a se sentir mais confortável e ir desenvolvendo essa autoestima e essa autonomia. Tecnicamente, então, não existe uma pessoa errada, existe um ambiente errado pra essa pessoa, né? Eu acho que nem o ambiente errado. Eu acho que existe o modo da pessoa funcionar, sabe? A gente realmente acredita que não é a situação, mas sim a interpretação. Então, a pessoa, ela interpreta algo de uma forma e isso acaba sendo uma característica dela mesmo. Acaba sendo uma crença e ela acaba levando isso pra todas as dimensões da vida dela. Então, cabe a gente chegar nessa crença e meio que remodelar ela. Pra ela ver que existem formas funcionais de a gente usar essa crença. É que nem você tava falando de hábitos aí. Inclusive, você citou o exemplo do horário. Eu sou uma pessoa completamente ao contrário disso. Eu, pra mim, se eu tenho um negócio marcado às três, eu tô pronto às duas pra chegar às duas e meia. Então, assim... E, ao mesmo tempo, cabe a falar que é procrastinar porque eu penso que eu estando duas e meia lá, eu sei que a pessoa não vai estar às três lá e eu acabo me ferrando sozinho porque eu fico, puta... Eu vou ficar meia hora aqui esperando uma pessoa que não tá nem aí pro horário e eu continuo fazendo a mesma coisa e a mesma coisa sempre. É porque isso te dá paz mental, vamos dizer assim, de ser como você acredita certo, né? Ele tá pronto já uma hora antes porque não vai se atrasar, enquanto o outro... É o contrário. Ele tá em paz de se trocar na hora porque ele não vai perder nenhum segundo, vamos dizer assim, né? Não, eu vou sair na hora essencial. E porque as pessoas não acham que outras pessoas fazem isso, né? Porque o comum, né, não é as pessoas serem adiantadas, é as pessoas serem atrasadas. Mas as pessoas, tipo... Elas estão tão acostumadas a viverem assim, né, no jeitinho brasileiro, né? Tipo, fazer as coisas meia boca ou chegar em cima da hora que elas não estão acostumadas a ter compromissos, a fixar os horários. Então, eu também sou essa pessoa que chega mais cedo. Você falou um negócio aí que me fez pensar em outra coisa. Você falou, ah, o normal das pessoas nem sempre é chegar na hora, etc e tal. E aí eu lembrei daquele negócio da individualidade. A gente tem muito também de achar que o mundo funciona exatamente como é na nossa cabeça. Sabe, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa, cada tradição e cultura é uma cultura. Às vezes, sabe, num país eles comem uma coisa que a gente acha absurdo, etc e tal. Tô viajando, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, cada um tem o seu individualismo. Essa introspecção que a gente falou lá no primeiro bloco foi muito interessante porque gerou essa vantagem de cada um olhar pra dentro e tirar o melhor de si. E agora, nossa, eu vou encerrar até meio pessimista porque o lado ruim eu acho que foi que na minha visão as pessoas estão mais individuais esse ano. Elas estão mais egoístas de uma certa forma porque essa individualização delas fez elas olharem pra dentro mas ao mesmo tempo serem mais egoístas por estarem olhando pra dentro. Nossa, nada a ver com psicologia agora, tá? Eu vou falar o que veio na minha cabeça. Perfeito. Eu acho que sim e não. Eu acho que depende a pergunta... Então é direito, se depende é direito. É, eu acho que é a frase perfeita do psicólogo. Depende, depende do ponto de vista. As pessoas tendem a se tornar cada vez mais egoístas e cada vez mais centradas em si mesmo, né? Mas eu acho que a gente tá vendo também um grande movimento principalmente nas redes sociais de mostrar pros outros que a saúde mental importa voltando pra esse ponto, sabe? Que a gente precisa sim falar disso que a gente precisa sim começar a se movimentar e começar a olhar pro outro e começar a enxergar o outro como ser humano coisa que muita gente não fazia então eu acho que depende muito do ponto de vista. As pessoas mais jovens elas vêm também expandindo o olhar pra isso. Oh, você me deu aí uma visão que me fez mudar de ideia agora porque eu falei que as pessoas estavam sendo mais egoístas e isso era ruim porém esse ruim talvez seja a longo prazo bom porque às vezes é um ano de respiro que faz as pessoas serem mais egoístas e introspectivas que vai servir pra daqui pra frente assim vamos olhar pro outro então melhorar o que tem pra melhorar e aí daqui pra frente começar também a pensar no outro porque isso é importante. então aí talvez seja uma visão otimista do que eu tava tentando fazer pessimista. eu falo que o dia que eu deixar de acreditar na humanidade eu deixo de ser psicóloga então eu sempre vou acreditar no ser humano eu sempre vou acreditar que a gente pode ser melhor e eu realmente acredito que a gente tá caminhando sabe baby steps eu acredito em baby steps esse ano eu pude ver exatamente isso que você falou a individualidade mas também o todo eu acho que a gente desenvolveu muitas formas de ajudar o outro eu vi muitas campanhas pra gente tentar ajudar eu vi muita o pessoal da psicologia principalmente se unindo muito pra ajudar quem não podia agora a receber cuidado a ouvir sabe então eu vi muita coisa legal que talvez as outras pessoas que estivessem em outras áreas não conseguiram ouvir sabe mas eu acho que a gente tá indo eu não vou desistir o meu negócio é que assim do mesmo jeito que você fala no dia que você desistir da humanidade você deixa de ser psicóloga eu dia que eu deixar de duvidar da humanidade eu deixo de ser jornalista então assim ao mesmo então ao mesmo tempo que assim vocês estavam falando sobre essa movimentação nas redes sociais na hora me veio na cabeça o que você tava comentando sobre as musas fitness que surgiram no instagram então assim eu fico pensando até que ponto essa grande movimentação nas redes sociais não são também só pra ganhar um like a mais não são só pra ganhar uma compartilhada a mais e no final assim a pessoa acabou de compartilhar sobre saúde mental só que vai pro twitter e começa a cancelar uma pessoa por uma coisa que ela nem tem certeza do que acontece sabe então pra mim ainda fica um pouco assim em dúvida essas duas partes parte 2 do podcast eu tô dentro vocês toparam eu faço em duas partes pode mandar eu também acho isso eu acho que nessa parte eu falaria que nós como sociedade estamos muito errados e caminhando pra um lado muito escuro da força assim destrutivo né em relação as redes sociais tem muita coisa boa mas tem muita coisa errada a gente pode ver lá o caso da Pugliese no começo da quarentena que foram lá cancelaram ela e eu acho que primeiro como a gente cancela alguém o que que é isso sabe quem é você pra cancelar o Supremo Tribunal do Twitter é STP quem é você pra cancelar alguém o que que isso significa e para pra pensar quantas vezes quantas vezes você que tá cancelando essa pessoa não foi lá na rua não saiu de casa você tá cumprindo essa quarentena você tá indo pro baile né porque eu tô vendo um monte de gente não pro baile agora meu Instagram não sei o que aconteceu semana passada teve show vocês viram isso achou a cura me deem essa vacina acharam a cura tô procurando porque o pessoal tá tomando sem eu saber mas é o brasileiro cansou né cansou já chega já deu vamos pra rua tipo se eu esquecer de avisar o vírus então e daí a gente volta lá pro começo onde eu falei dos estágios do luto sabe porque agora eu tô na raiva porque eu fico com muita raiva aí agora que eu vejo isso eu fico com muita raiva a hora que eu vejo a gente o pessoal fica sendo cancelado na internet e daí as pessoas que cancelam tão lá no baile tão lá no show tão na rua e tão pregando coisas que elas não fazem então eu acho que sim em relação a isso deu muito errado a gente deu muito errado nessa parte sim mas eu acho que em relação a tentar ajudar o outro a gente ainda pode dar certo mas foi quase que eu fui pra trás gente minha cadeira sempre foi agora vai pro youtube agora vai pro youtube pera 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 aí pessoal esse programa tava ficando muito longo mas o papo também tava muito bom então a gente decidiu cortar ele na metade e você vai ver a continuação no nosso próximo podcast se você curtiu compartilha e continua aí pra parte 2 valeu